Era o ano de 1921, João de Souza Ferraz, mais conhecido como João Dedé, nasceu em 13 de junho de 1893, em Flores, Pernambuco. Seus pais eram Manuel de Souza Ferraz e Alexandrina Maria da Conceição, João Dedé era o melhor alfaiate da região de Flores, costurava roupas e artefatos de couro com maestria. Naquela época do cangaço, os donos de grandes terras tinham seus empregados das fazendas que moravam em casas dentro da propriedade. Para pessoas pobres era vantagem, pois poderiam plantar e colher para sua subsistência e ganhavam salário à parte. João Dedé trabalhava na cidade, tinha sua alfaiataria, fazia ternos, camisas e artefatos de couro. Para isso tinha máquinas de costuras diferenciadas para cada tipo de ofício. Ainda morava com seus pais, porque os amava muito e ainda era solteiro, com seus 28 anos de idade. O dono da fazenda, o Sr. Juarez, era muito amigo de seu pai. Os dois viviam prozeando a tardinha depois de um dia de trabalho. Mas um dia chega a triste notícia, que o Sr. Juarez, o dono da fazenda, caiu do cavalo. Teve uma fratura exposta no pescoço, foi levado ao hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos. Sr. Manuel ficou muito triste e chamou seu filho Dedé para uma conversa. Ele disse, Meu filho, a pior desgraça que podia acontecer, aconteceu. Eu lamento muito o filho do Sr. Juarez. Nós era muito amigo, há mais de 30 anos. Sempre foi um homem justo e honesto. E o pior, não é isso. Acontece que atrás dessa desgraça, vem outra pior. O filho dele, o Joacir, que vai tocar os trabalhos do pai, toca na fazenda, ainda é um jovem rapaz, até de boa aparência. Mas não se engane não, atrás daquele rosto suave, se esconde uma besta fera. Eu sei de tantas mardades desse homem. A mim, ele nunca enganou. Ele sempre enganou seu pai, que acreditava nas suas palavras e duvidava dos seus marfeitos. Agora pode esperar que vem aí chumbo grosso em cima de nós. Eu sei que ele não gosta de mim. Tô pensando em sair daqui. Então seu filho Dedé lhe responde, Calma pai, não vamos pôr o carne na frente dos boi. Eu vou ficar de olho nele. E se ele fizer qualquer mardade, eu acerto as contas com ele. Ele vai saber quem não troca de camisa para mandar o miserável para o inferno. O tempo se passou e parece que o filho do fazendeiro falecido, o jovem Joacir, estava quieto na dele, tocando os negócios do pai que faleceu. Mas um dia Dedé percebeu que a sua irmã, Ana Ferraz, moça muito bonita, estava com a barriguinha um pouco saliente, pois Ana era esbelta, mas agora estava grávida. Dedé procurou saber com ela quem foi o sujeito que a engravidou, se foi consensual ou se foi na marra, pois tinha percebido que nos últimos dias a menina moça andava meio triste, quase não falava e antes era alegre e muito falante. Era a alegria da casa. Depois de muita pressão de João Dedé em sua irmã para ela contar quem foi o sujeito que a engravidou, ela cedeu e disse que foi o filho do fazendeiro, o Joacir. E então a moça Ana, que agora já não é moça, disse ao irmão João Dedé. Uma semana depois que o pai dele morreu, ele me convidou para um passeio de charrete. Eu aceitei, pois foi muito educado comigo. Mas de repente ele parou a charrete, pediu para eu descer e me deu uma flor do campo que colheu. Me abraçou fortemente, meio me machucando. Eu empurrei ele e com violência ele me empurrou para dentro do mato e fez o que quis comigo. Eu não queria, rasguei a cara dele com as unhas. Pode ver que ele tem as provas da minha defesa. Eu tentei, mas ele é homem e é muito forte. Eu queria me casar de velho e grinalda. Agora meu sonho acabou, estou desonrada, vou ficar falada. Meus pais vão me mandar embora de casa. Eu quero morrer. Então João Dedé abraçou a sua irmã e disse que ninguém ia mandar ela embora. Se o que aconteceu não foi pela sua vontade, e sim na marra. O homem ficou furioso. Já nasceu valente. Não tinha medo de nada, nem do fim. Dizia que quando o céu ou o inferno mandar lhe chamar, ele estaria pronto. Dedé armou um plano, uma emboscada ao filho do fazendeiro. O estrupador e covarde. Dizia isso com muita raiva. Dizia que iria reparar a honra da irmã. De qualquer jeito. Nem que a vaca tuça. João Dedé se esconde em um arbusto à beira da estrada. O jovem fazendeiro Joacim passava naquela estrada todos os dias. A tardinha ia para as instalagens para dar as ordens do dia seguinte aos vaqueiros. De repente, João Dedé pula na frente do fazendeiro rico e poderoso daquela região. Armado com o parabelo. João Dedé manda Joacim apear do cavalo. Ele não apeia. Mas João Dedé lhe disse. Tu desorrou a minha irmã e a minha família. E eu sei que tu é casado. Temo que a resolver essa situação. Se não pode casar, porque já é casado, tu vai ter que reconhecer o filho no cartório. Ah, depois que a criança nascer, tu vai separar uma casa e passar para o nome da minha irmã. E sustentar a mãe e o filho, que será seu herdeiro, legítimo. Só assim, nós resolve essa pendenga. Do contrário, eu te mando para os infernos. O fazendeiro Joacim também era valente. Mas tinha valentia burra. Mexer com os sentimentos familiares de um sujeito nervoso, com o dedo no gatilho no rumo dele. Haha, estava fazendo besteira. Joacim abre um longo sorriso e disse. Abaixa essa arma. Vocês moram nas minhas terras. São agregados, esqueceram? E tu nunca mais me renha com essa prosa. Eu mando meus homens expulsar todos vocês a pontapé. E mulher que mora nas minhas terras é para me servir. Eu sou o senhor de todos nas minhas terras. Depois da prosa ruim, João Dedé perdeu o controle. Arrancou Joacim de cima do cavalo, jogou no chão e bateu muito no cabra fazendeiro. Mas pense numa surra. Dedé meteu um balaço na boca do cabra conquistador. Quebrando-lhe o maxilar e todos os dentes da frente. A bala se alojou na garganta e lhe tirou a voz. Com extrema frieza, que nem ele mesmo, João Dedé, não sabia que tinha. Passou uma pernada no fazendeiro, derrubando-o no chão. Sacou da peixeira, rasgou sua calça, segurou os bagos do cabra e disse. Tu nunca mais vai desonrar mulher nenhuma, seu perde. E sem dó e sem piedade, arrancou a macheza do cabra. Que agora, sem os documentos, não é mais homem. Será um capado para o resto dos seus dias. João Dedé não queria que o ex-comedor viesse a óbito. Queria que vivesse, para ele sofrer mais ainda. E saber que não era mais de nada. Que agora seria motivo de risos e chacotas. Dedé amarrou com imbira o ferimento. Para que esse não viesse a sucumbir com hemorragia. Colocou o infeliz em cima de seu cavalo. Deu um tiro para o alto. E o animal saiu a galope para o rumo da sede da fazenda. Certamente alguém cuidaria melhor do seu ferimento. Depois da vingança, João Dedé sumiu do local. Passou a mão na sua família e desapareceu da região. Alojou sua família em um povoado pequeno e distante da fazenda Flores. E foi procurar o bando do Sr. Pereira. Sendo aceito, depois de contar e provar a sua história. João Dedé era o médico do bando. Pois conhecia muito de raízes e pequenas cirurgias. Fazia tratamentos de ferimentos. E acomodava talas em ossos quebrados. Mas também pegava em armas. Mas logo Sr. Pereira cansou do cangaço. Até porque sua meta de vingança foi alcançada. E este atendeu o pedido do Padre Cícero. Então Sr. Pereira passa a chefia de seu bando a Virgulino Ferreira. Mas a troco da proteção de sua família. Lampinhão aceitou e cumpriu o prometido. Então João Dedé resolveu sair do bando. E vai para perto da mãe no sítio vazante. Propriedade do seu amigo Zé Inácio. No interior do Ceará. Mas João Dedé não ficou exatamente dentro da casa da mãe. Mas na Serra dos Cocos. Bem ao lado. Onde podia ver que se passava a olho nu. Entrava na casa da mãe de vez em quando. Pois sabia que a polícia estava atrás dele. Por ter sido cagaceiro. E por ter tirado na ponta da viana. A macheza do cabra fazendeiro. Depois de se curar dos ferimentos. O fazendeiro Joacir. Não tinha mais gosto de viver. Seu irmão mais novo é que tocava os negócios da fazenda. E até se saiu muito bem. Joacir vivia chorando pelos cantos. Vivia trancado em seu quarto. Até que um dia se cansou dessa vida. De não ser mais um homem forte e viril que era. Se jogou de um penhasco muito alto. Não ficou um só osso inteiro de um jovem rapaz. De boa aparência. Agora era apenas uma carcaça sem vida. Em meio às pedras. Deixou essa terra para sempre. Depois que ficou sabendo que a polícia já não procurava mais. Pois estava muito ocupada com Lampião e seu bando. Que não dava sossego. João Dedé casou-se com Dona Ana Alves de Souza. Teve três filhos. E viveu normalmente do seu ofício de Alpaiate. Falecendo com a idade avançada. Aos 98 anos. No mesmo lugar onde se escondia da polícia. Na Serra dos Cucos. Se gostou do vídeo. Dê um like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal. Fiquem na paz. Juízo, hein, cabroeira. Por quê? Porque eu fui.